Fala perfumazes, vem me dizer mais um vídeo do nosso canal e hoje eu separei para vocês 6 perfumes da Al Boticário que eu não vivo sem. Claro que tem mais perfumes que vão continuar na minha coleção, mas esses são assim muito especiais para mim. Mas antes de continuar, antes de mostrar para vocês quais são esses perfumes, já peço a você que já deixe seu like, já se inscreva para você que não é inscrito e convide-me a gente para fazer parte da nossa família de perfumados. Também quero te convidar para participar lá do Instagram se você ainda não me segue, vou deixar passando aqui para vocês o meu arroba e aqui no box de informações também tem um link, é só você clicar que você vai ser direcionado lá para o meu canal, meu canal não gente, para o meu perfil do Instagram, então dá uma passadinha lá, lá tem sempre novidade, a gente consegue ter uma relação mais próxima. Bora lá falar então de quais são esses perfumes da Al Boticário que eu não vivo sem. Já quero te convidar para deixar nos comentários quais são os perfumes dessa marca que também fazem muito o seu estilo, são perfumes que fazem parte da sua história e que você nunca vai tirar da sua coleção. Eu vou amar saber. O primeiro perfume dessa lista é um perfume que eu conheci há pouco tempo, mas já fez totalmente o meu estilo e ganhou muito meu coração, que é o Acordes Harmonia. Eu já usei por muito tempo o Acordes tradicional. Foi um perfume que eu sequei vários frascos na minha adolescência, mas eu nunca tinha dado bola para o Acordes Harmonia. Esse é um perfume que eu vejo muito pessoal falando tanto aqui no YouTube como no Instagram há tempos falando muito bem sobre essa fragrância. Eu não sei porque eu não tecei ela antes, mas assim que eu fui no Boticário, experimentei, eu me apaixonei. Esse é um perfume muito elegante, um floral limpo, que traz a sensação mesmo de banho tomado e sofisticação ao mesmo tempo. Ele é um perfume que exala muito bem também, tem uma fixação maravilhosa, é um perfume ótimo para ser sua assinatura, ele deixa rastro e ele também é um perfume que traz essa sensação de paz e ao mesmo tempo de elegância. Então eu super recomendo, se você ainda não conhece o Acordes Harmonia, vale muito a pena conhecer. É um perfumão da O Boticário. Próximo perfume que eu também não vivo sem, gente, é um perfume que eu levanto muito a bandeira dele aqui para vocês, é o Crazy Choices da O Boticário também, né gente? Não sei nem por que eu estou repetindo, todos os perfumes são da O Boticário. Esse é um perfume que eu falo sempre que vocês têm que experimentar na pele. Todos os perfumes, na verdade, a gente tem que experimentar na pele, mas esse aqui, gente, na fitinha você não vai se apaixonar. Ele tem uma evolução de uma rosa muito gostosa, misturada aqui com uma nota de petioli incrível e também um toque de mel que dá toda a diferença nesse perfume. Então se você ainda não conhece o Crazy Choices e gosta de um perfume marcante, um perfume mais noturno, mais invernal, o perfume que traz toda essa sofisticação do petioli com a rosa, pode se jogar no Crazy Choices que ele é uma grata surpresa. Fora que ele tem um preço muito bom pelo que ele oferece para a gente, então é um perfume que eu não fico sem de jeito nenhum. Crazy Choices também está aqui no meu pódium de perfumes da O Boticário. O próximo perfume é um perfume que não me encantou de primeira, mas que ele foi me ganhando a cada vez que eu fui utilizando ele. Ele foi sabendo me cativar e a gente hoje tem uma relação, assim, de carinho e de paixão muito grande. Estou falando do Lili Absolu. Para quem me acompanha sabe que eu não sou a fã da linha Lili, apesar de reconhecer que é uma linha maravilhosa, muito bem feita, com matérias-primas de primeira qualidade, mas o primeiro perfume que me encantou ao ponto de eu trazer aqui para a minha coleção foi o Lili Absolu. De todos da linha, esse aqui é o que mais chama atenção, é o perfume mais adocicado e é aquele que ganhou o meu coração. Ele mantém toda a sofisticação e elegância da linha Lili, mas é que ele tem um pouquinho mais de presença. É um perfume muito encantador e se você ainda não viu a resenha sobre ele aqui no canal, vou deixar aqui no box de informações para vocês poderem saber tudo sobre essa belezinha aqui, que é um perfume que também está nos meus favoritos da marca. Próximo perfume é um que eu quase não vejo ninguém falando sobre ele aqui no YouTube e é um perfume que desde o lançamento eu não fico sem também. É o segundo frasco desse perfume que já está acabando, que é o Glamour Love Me. Esse é um perfume da linha Glamour que me ganhou muito quando ele foi lançado. Eu achei ele bem diferente, assim, eu estava procurando um perfume que fosse esse estilo de perfume, um perfume nude, um perfume que traz uma refrescância, aquela sensação de segunda pele, um perfume que não incomoda, sabe, que você vai conseguir utilizar tranquilamente no trabalho. Na época eu estava trabalhando em uma escola que eu trabalhava numa sala que tinha muitos alunos, então eu queria um perfume que não incomodasse. Então esse aqui me atendeu demais, ele foi me ganhando e é um perfume que eu não consigo ficar sem de jeito nenhum. Se você curte perfumes como os perfumes linha aqui, ó, Mongerlan, com certeza você vai gostar do Love Me. Então se você não conhece, passa lá no Boticário e experimenta e depois me conta aqui nos comentários se você também curtiu essa fragrância. Agora já estamos quase terminando a nossa lista aqui dos top 6, os perfumes da Boticário que eu não vivo sem. E o próximo, gente, é um perfume que me acompanha há muitos anos. É um perfume que eu já usei no mínimo uns 5 frascos. Eu comprei esse perfume também para trabalhar na época e eu era muito elogiada pelos meus alunos, eles gostavam muito dessa fragrância. Eu acho ela muito fácil de usar. Ela não me encanta tanto hoje em dia pelo cheiro, mas pela história que ela teve na minha vida. Eu passei muitos momentos muito legais, tanto profissionais quanto pessoais utilizando essa fragrância, então pra mim eu não vivo sem. Eu até fiquei algum tempo sem comprar e eu recomprei, gente, e não me arrependi. Apesar de ser um perfume que não tem lá aquela performance toda, né, a minha florata, são perfumes que deixam desejar um pouco aí nessa área, né, de fixação e de projeção. Mas é um perfume que tem uma fragrância muito agradável, é fácil pra presentear e fez parte muito da minha história. Então, ele tinha que estar aqui no top 6. E pra terminar, mas não menos importante, um perfume mais pra noite, um perfume mais sedutor, mais mulherão, que tinha que ter nessa linha também, né, apesar que eu já mostrei pra vocês o Crazy Choices, que vai bem nessa linha. Aqui, gente, eu tinha que deixar nessa lista pra vocês o Golden Gardenia, que é uma fragrância muito sofisticada, tem uma nota de pera muito gostosa. É um perfume que traz ao mesmo tempo um lado quente, na minha opinião, esse lado floral muito gostoso, um lado adocicado, muito aconchegante e sedutor, e tem um frescor da pera aqui que deixa esse perfume suculento, dá água na boca. Eu amei conhecer esse perfume, é um perfume que jamais quero ficar sem, apesar que a gente sabe que o Boticário deixa a gente órfão, mas se depender apenas de mim, eu sempre vou ter o Golden Gardenia. É um perfume que eu vou levar pra vida, com certeza. Então, pessoal, foi isso, os nossos top 6 aqui, perfumes da O Boticário, nosso top 6 de perfumes que eu quero levar pra vida da marca. Deixem pra mim nos comentários quais seriam os perfumes que vocês escolheriam pra esse tema do vídeo, eu vou amar saber. Muito obrigada por acompanhar até aqui, vejo vocês nos próximos vídeos, grande beijo, fiquem todos com Deus e tchau!